Estudantes ensinando estudantes. Uma carreta está percorrendo escolas municipais de São José dos Campos para ensinar robótica. Até parece uma brincadeira de carrinho, né? Mas atenção, porque o assunto é sério. Estou aprendendo bastante coisas. Robótica é da hora mesmo. Eu gosto bastante. Quebrar um paradigma daquela escola tradicional, né? Fazer com que a escola fique atrativa, divertida, lúdica e ao mesmo tempo compromisso com a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Então, eles estão aprendendo, brincando. Estamos numa aula de robótica. Aqui os alunos aprendem fundamentos como programação, engrenagem, elétrica. O básico da robótica. Não é uma coisa simples ou é? Mais ou menos. Para quem gosta, acaba facilitando. As aulas são nessa carreta batizada de Robô Truck, que vai percorrer escolas públicas de São José. A intenção é criar multiplicadores em cada escola pública para que se crie um núcleo de robótica e programação, que é, a partir do final desse ano, já um encontro com os projetos desenvolvidos por essa garotada. Os professores são jovens de uma ONG da cidade que desenvolve projetos de qualificação voltados para o ensino público. O mais legal é ver qual que é a reação, a reação de felicidade das pessoas aprenderem a robótica. A convivência com essa caixinha preta chamada tecnologia, ela deixa de ser um mistério, passa a ser algo viável, entendido e, assim, realmente compondo o conhecimento e a vida deles. Pelo jeito, essa aula diferente provocou também outros sentimentos. Teve gente que saiu daqui inspirado a aprender cada vez mais sobre tecnologia e, quem sabe, fazer disso uma profissão. Adoro. Eu quero ser programador. Essa carreta vai percorrer uma escola por semana até novembro. A próxima ser visitada vai ser a Escola Moacir Benedito no Campo dos Alemães.